Seguindo o noticiário, olha o tradicional passo municipal Rosário Congro foi reformado e reinaugurado aqui em Três Lagoas. A solenidade de reinauguração aconteceu na última sexta-feira e agora esse local volta a ser gabinete do prefeito. Acompanhe a reportagem. Centralizado no coração de Três Lagoas, o passo municipal Rosário Congro marcou o desenvolvimento e crescimento da cidade. O imóvel está tombado como patrimônio histórico e foi reinaugurado na sexta-feira após obras de restauração. O tradicional lugar, que fica em frente à Praça Ramstebit, voltará a sediar o gabinete do prefeito da cidade. Nós fizemos essa homenagem aos ex-prefeitos, ex-vereadores, aos familiares dos saudosos que já nos deixaram. Então, praticamente foi uma reinauguração, mas com uma justa homenagem a todos eles. Esse prédio aqui foi onde se iniciou o crescimento, o desenvolvimento de Três Lagoas e muito contribuiu. Então, merecidamente, nós fizemos esse ato no dia de hoje. Apesar de manter as características originais externas do prédio, ele foi adaptado para garantir melhor acessibilidade. O passo municipal foi construído em 1947 pelo então prefeito Rosário Congro. O empresário Rosário Congro Neto, diretor do grupo RCN de Comunicação e neto do ex-prefeito Rosário Congro, participou da solenidade e destacou a importância de se manter o local em atividade. Agradecer o prefeito Lago Guerreiro, reestabelecer a utilidade desse prédio, construindo as 76 anos. Uma construção firme e precisava mesmo dos retórios internos por conta do descarte do tempo. Essa é uma obra que transcendeu décadas e décadas. sediando aqui a administração pública municipal. Lembro que no cinquentenário de Ferragos, com força de lei, esse prédio passou a ser denominado Passo Municipal Rosário Congro, numa homenagem ao meu soldoso avô. Um homem que ofereceu atividade pública em Corubá como vereador, deputado estadual, prefeito de Campo Grande, chefe da feira de gado de Ferragos, deputado estadual, prefeito dessa cidade. Até seguir como deputado estadual novamente e terminar a sua trajetória política no Tribunal de Encontro do Estado, que ele ensalou do governo do ex-governador Fernando Corrêa da Cássia. Um motivo de alegria para todos nós e para a nossa família e para as famílias daqueles que podem terem nos seus membros pessoas devotadas à causa pública. Porque é na causa pública que nós materializamos as nossas aspirações no sentido do bem-estar da coletividade e da realização pessoal daquilo que aspiramos para o próximo. O prédio foi tombado como patrimônio histórico de Três Lagoas em 2013. Antes disso, a necessidade de ampliar o número de salas e departamentos municipais fez com que boa parte da estrutura original fosse ampliada, preservada a fachada do Passo Municipal com as mesmas características de quando foi construído. A Secretária Municipal de Finanças, Soila Garcia, explica que o Passo Municipal vai abrigar a Secretaria de Finanças e outros departamentos. Uma grande conquista da Secretaria de Finanças, junto com o nosso gestor Ângelo Guerreiro, um ambiente moderno, centralizado, dando melhores condições aos nossos servidores e também para a população translagoense. Aqui no nosso Passo Municipal, nós centralizamos o setor tributário, fiscalização, financeira e licitação. E também o gabinete do nosso prefeito, atendimento das 7 da manhã às 17 da tarde.